O lance aqui, que se o cara lança o Hypnos nessa build também, me quebra as pernas todas. Ai, começou Orfeu. Mas é bem que ele não tem o Death Theron, que se tiver o Death Theron aqui, acaba com o meu combo também. Mas o Shiryu vai eliminar o meu Orfeu, detalhe a parte, né, mas... Não, tem ainda o Oneros, pra cancelar aqui o Shiryu. Não, por enquanto tá super, para de atacar a Praga, viu, hein? Não, tem ainda a parte, não tem ainda a parte, nas o Trac of Speed. Não tem o Shadow, não tem o T-S. Agora deixa eu usar a troca do Speed aqui. Não, não tem o T-S. Não, não. Não, não. A gente vai no T-S. Não, não tem o T-S. Não tem o T-S. Vamos esconder. Mas tá todo mundo do cara mais rápido que o meu time, cara. Todo mundo mais rápido. Colocamos aqui no Orfeu. Marcamos o Shiryu. Só pra já tirar o shield dele mais rápido. Nossa. Acho que o meu Orfeu não vai tancar não, hein. Meu Loneiros vai demorar a jogar. Nossa, o que é isso, Shiryu? Eu não jogo, né? Eu só apanho aqui. Pior é ter que esperar o cara duas horas pra jogar. E aí a gente compressa. E aí... Não tem nada de desfavar. O problema vai ser o Taratão aqui, mas a gente vai tentar dar um... Ah, deixa eu pensar aqui... Vamos buffar aqui... O bom é que o Ophel nem recupera a vida. Vamos no Taratão... Beleza, já estou curando... Essa aqui tem chance de dar boa ainda. Ainda mais com o Ophel neutralizado ali, ó. Vixe, já virou pó, hein? Oh, mas que pena, virou pó. Lutas rápidas de DG, é isso. E olha que nem tinha o buff do Doku, né? Vou abrir ele aqui... Vamos ver, ele deve dar o contra-ataque na Sasha, né? Normalmente o Oneiro dá o contra-ataque na Sasha, então super de boas quanto a isso. Mas pode ser também no Saksapuri, né? É, mas ele vai na Sasha. Pare, né? Parar. Ó, deixa eu esconder... Deixa eu ver... Eu estou com a proteção ali, acho que eu vou... Eu não vou gastar muito time desde Afrodite por enquanto, não. Tá, beleza. Fui embora. Não, eu deveria esconder sim o meu... O meu Saksapuri. Não, mas ele não tem duplo turno, né? Então, tá de boas. Com a alma ali do Mafrodite. O Oneiros não vai ter energia. Então, meu Afrodite ainda vai conseguir jogar. Pô, mas esse chute não acaba mais não? Eu, hein? Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui, hein? Eu vou botar aqui,じゃない. Eu vou botar aqui, hein? Eu vou botar aqui... É, eu vou botar aqui. Acho que eu não vou esconder ninguém, não. Vou deixar ele decidir. Vou deixar a minha timidez de Afrodite de stand-by ainda. Eu não vou causar muito dano nele pra ele ativar o Tanato na roda da 1, por exemplo, né? Beleza, nem ele quis decidir. Então, beleza. Só dá pra usar todo mundo e deixa o Tanato se gastar nessa cara. Só que aqui eu já vou usar... Aqui. Abração de arma. Agora, Afrodite com Juni e Saori no curto, né? Já que o objetivo de Juni e Saori é manter o seu PV no máximo. E aqui, o Afrodite fica com o PV no máximo, ele taca muita Pocahosa. Vai ter um momento ali, ó, que o meu Ayora vai rebentar todo mundo. Ainda posso colocar uma confusãozinha nesse Ayakus. Coloquei, manda, 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 a sua galera voar, manda. Ah, será que eles dois foram erradas? Enfim, né? Mas... Vida certa. Vamos já aplicar aqui o Seguramento. Eu tô tomando muito dano em área, né? Ainda bem que eu tomo um bafo aqui, né? Se não, tava meio que... E de dano aqui. Aí, tomamos aqui de novo. Ah, eu já vou ter um aumento de dano, né? Meio que o meu Ayora também, ele não joga com a víbora, né? Porque o Tanaka tá anulando a víbora dele. Agora eu perdi a Juni. Cara, se eu acertar com fusão nesse Afrodite com o time desse Afrodite... Ó, nossa, olha isso, galera. Eu estou com medo do que que vai acontecer com esse adversário agora. Estou até com medo. Nossa, na hora que aquele Afrodite atacar ali, hein? Afrodite vira casaca. Nota a dobra que chega a vez do Afrodite. Quer dizer, se o maior é não dar aquela missada, ó. Pô, mas o Ayaqus não vai levantar voo, não? Da turma? Não, Ayaqus ladrão, cara. Eu vou ver se eu não uso nem o ataque do maior. Eu só quero ver o problema que o Afrodite eliminou no time dele todo. Depois ele começa a eliminar o meu time, né? A gente vai contar com a sorte. Eu quero ver isso acontecer. Ah, nossa, perfeito isso, hein? Não, ela está com muito PV. Mas vou atacar aqui o Afrodite ainda mais, ó. Vou eliminar a Juni. Ah, não, a Juni estava lá. Olha isso aí, galera. Ah, esperava mais, né? Pô, esperava mais. Nossa, que ridículo. Esperava muito mais disso. Resistiu, hein? Cara, se ele não é a Ayaqus, você está ferrado. É isso que aconteceu. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma